E aí gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é resenha e é dessa máscara de hidratação desmaia cabelo da Masterline Cosmetics, essa daqui. E se você quiser saber o que eu achei dessa máscara, é só vim comigo. Bom gente, eu já vou começar a explicar um pouco da máscara. Essa máscara é 10 em 1, ou seja, ela tem 10 componentes que vão hidratar o seu cabelo de uma forma assim, absurda. Então ele tem filtro V, reparação, toxidose, controle do frizz, proteção térmica, medeixas alinhadas, menos pontas duplas, luminosidade e brilho, efeito desembaraçante e realiamento sem alisar. Contém depantanol, queratina, colágeno e óleo de rícino. Ou seja, ela ajuda no crescimento do cabelo também aqui. Eu comprei ela tem acho que um mês ou um pouquinho mais. ela estava em promoção, né? A pequenininha dela, que vem só 240 gramas, estava R$33,00. Essa daqui que vem 940 gramas, estava R$59,00. Ou seja, valeu muito mais a pena comprar a maior. Ela é uma máscara muito consistente, eu vou abrir aqui para vocês verem. Ela é branquinha, ó, já usei bastante dela. Ela é deliciosa o cheiro dela, sério. É muito gostoso e ela é muito consistente mesmo, ó. Você pode virar que não cai, ó. Balança que não cai. Então, ou seja, pouquinho dela espalha super bem pelo seu cabelo. O que eu achei dessa máscara? Ela realmente, assim, cumpre tudo que ela promete. O brilho que ela dá no cabelo é muito, muito grande. O seu cabelo fica maravilhoso, fica com um brilho. Ele não fica murcho, sabe? Fica com um voluminho. E não é aquele tipo de produto que você lava, coloca ele e só no dia o seu cabelo fica bom, sabe? Você percebe que o seu cabelo fica macio durante todos os dias pós a lavagem, até você lavar de novo. Eu uso essa máscara uma vez por semana, porque ela é muito forte, a hidratação dela é bem potente. E como ela hidrata muito o meu cabelo, eu não posso ficar usando ela toda hora pra não dar efeito rebote da hidratação. Se você não sabe o que é efeito rebote da hidratação, eu tenho um vídeo já, eu vou estar colocando o card aqui pra vocês verem. É super interessante, caso você não saiba, é só eu lá conferir. Mas, enfim, voltando pra máscara, ela é muito boa. Pouquinho dela já espalha bastante. Então, eu acho que até a máscara pequena ia durar super, porque meu cabelo agora, então, que tá pequenininho assim, você coloca um pouquinho na mão, espalha bem e já passa e dura muito. Eu vou estar mostrando pra vocês a consistência da máscara aqui. Ela é muito, muito consistente, como vocês podem ver. Branquinha e deixa o cabelo muito lindo. Quem me segue lá no Snap, vou estar deixando aqui, me pediu pra eu comparar ela com a da Forever Lises, My Cabelos, que também tem resenha aqui no canal, vou colocar aqui pra vocês verem, caso vocês não tenham visto. E falando qual que eu prefiro. Assim, se o seu cabelo precisa de uma hidratação muito forte, de uma hidratação potente, eu com certeza indico essa máscara do que a da Forever Lises. A da Forever Lises é boa, mas essa daqui, tipo, tem tudo que teu cabelo precisa e ainda ajuda a crescer. Então, essa máscara é realmente 10 em 1, é muito boa. Pra quem quer saber, eu não passo condicionador depois, né? A máscara mesmo fala que não precisa passar o condicionador depois. Então, lá é shampoo, máscara, 10 minutos. Às vezes eu uso com toca térmica, às vezes sem toca térmica. E aí, acabou. Depois de 10 minutos, não deixem tempo a mais, viu, gente? Só os 10 minutos mesmo. Eu vou e lavo o cabelo. E, gente, que delícia que fica. Fica totalmente sem frizz. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas meu cabelo, ele anda diminuindo muito o frizz. E, ó, tá bem menos frizz aqui. Essa máscara, ela ajuda muito, muito a diminuir o frizz. Então, se você é que nem eu, que odeia frizz, essa máscara aqui vai ser sua salvação. Gostei muito dela, recomendo muito. Eu acho que ela vale o preço dela, né? Mesmo se ela... Eu paguei na promoção R$59,90. O preço original dela é R$75, se eu não me engano. Mas eu acho que vale esse preço. É muito boa. Cumpre o que promete. E deixa o seu cabelo maravilhoso por vários dias. Dura bastante. Você passa a mão no cabelo, você sente, assim, que tá super macio. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um joinha e comentar aqui embaixo. E me fala aí se vocês já testaram essa máscara de desmaiar cabelo ou outras máscaras. Eu amo testar máscara de desmaiar cabelo. Gosto de ver o resultado. Então, se você já testou alguma diferente ou essa mesma, me conta aqui nos comentários pra eu ficar sabendo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!